Olá pessoal, Caçadores do Sul em Ação outra vez Olha a casa escondida aí, difícil até de achar da rua Foi um acaso, e da frente, a rua é ali né, e da frente também foi difícil de achar Olha aí, ó Vou de casa Vou de casa Vou de casa Aí ó, parece que tem Olha lá dentro gente Mas acho que é só roupa Vou de casa É roupa pendurada Ah, mas é, eu via melhor que vocês né Na imagem não é tanto Caraca, eu nunca vi um vaso tão baixinho Ele é bem baixinho Por que será? Aqui tinha o chuveiro Oi Aqui era pra secar o salame Uma linguiça Isso aqui foi construído depois e tá desabando ali Forno de pão Tá destruído também Tinha um enfeitezinho na casa O lugar era bonito, se não tinha as Eu fico pensando assim, as pessoas sentadas assim né Aqui no Rio Grande do Sul Senta aqui, tomar um chimarrão Conversar Passa o vizinho caminhando na rua Aí se tu tá no lugar, se tu bota no lugar do vizinho Que hoje ele passa, a casa tá destruída Do vizinho, do amigo dele né Tá no meio do mato aí né Fico pensando No lugar das pessoas né Talvez um dia a gente também vai passar por isso né Mas que coisa louca Isso aqui é a cozinha gente Por que que tem tanta roupa pendurada na cozinha? Por que que eu digo que é a cozinha? Não é um quarto tá gente Porque aqui é o quadradinho de azulejo Que é onde parava o fogão a lenha Pra não pegar fogo né Nas tábuas E também tem até uma peça Eu acho que do fogão ali E tá cheio ó De roupa E aqui seria a sala Cheia de roupa pendurada também Vai entender Vai entender Se usavam no final Ao contrário a casa né Se aqui foi Se aqui foi uma Um quarto Mas eu acredito que não Aqui também é uma sala Roupa tem por tudo Não tem coberta Olha aqui dá pra ver a rua um pouquinho ó Ali do lado daquele morrinho ali Aqui assim Atrás do morrinho Ali tá o asfalto ó Ali tá o asfalto Depois eu vou filmar de fora aqui Tábuas arrancadas E eu até tenho A teoria pra isso Talvez usar as tábuas né Pra alguma coisa né Porque ela tem um monte de tábuas Que sumiu aí Provavelmente o dono pegou Claro né Mas olha aí Olha os ninhos de abelha De marimbondo né Isso aqui tá cheio De marimbondo Ou até abelha Porque tem as manchas na parede Pode ser do mel né Aqui também ó Ó Ninho também Então provavelmente Tinha os ninhos Eles foram lá Tiraram Porque eles ficam trabalhando Ao redor Essas abelhas O problema é o seguinte Ah mas por que não deixa As abelhas Já que não tá usando Na casa Deste abelha né Tá Explicação pra isso Se tiver trabalhando Com trator perto Ela se incomoda Com o trator Elas não gostam Então elas atacam Então o que acontece Bota as abelhas Numa caixa E bota mais Pro meio do mato Esse aqui no caso São vespas Não é nem abelha E Bota no meio do mato As abelhas no caso As vespas não As vespas só Tira o mesmo Pra fazer ninho Numa árvore No meio do mato Uma coisa assim Porque daí Não dá aquele Conflito né Aí aqui Provavelmente era Aqui tinha um quarto Aqui era o quarto Aqui era outro quarto Esse quadrado aqui Aqui Então esse quarto Era grande Tem a divisória No chão ainda Então era Um, dois, três quartos A sala aqui Uma sala de jantar Ou até uma sala de estar Né E outra Aí a cozinha lá Três quartos Sala de cozinha E sala de jantar Um terninho branco Eu dei roupa de homem E de mulher Também é pra pendurar a roupa E tudo parede dupla Isso aí ajuda Por causa do frio E por causa do calor Também Funciona como Um isolante térmico É que casa de madeira Sempre tem barulho Né Se quiser tem barulho O tempo todo Ó Cadê? Tava fechado Provavelmente alguém Arrombou essa porta Tá Ela lá aberta Já faz tempo Ó Ó Porque aqui o parafuso Ia tá na coisa Ó Na parede E ele já tá enferrujado Ó Ó Ela tá com poeira Então faz muito tempo Que isso aqui tá aberto Um cazul Um cazul Legal, né? Legal, né? Legal É uma boa imagem Aí tá separando As paredes Vai cair Toda essa parte Vai cair Vamos Zabão Dá pra tirar Essa telha aí Pessoal Que é o dono De aproveitar, né? Essa telha não é barata Vou filmar de frente Aqui Também peguei o pior caminho E vai ter cobre Fazer cobre aqui dentro Essas coisas Aí a casa Mora ninguém perto Só vai percurrar um cachorrinho Lá longe Ali tem aipim plantada Lá em cima Lá em cima na roça Sinal que A terra é usada, né? Só a casa aqui Normalmente o filho tem Outra casa Não estamos Não vai precisar Usar essa aí, né? Essa madeira é boa, né? Não tem cupim É isso aí, gente Um vídeo mais curtinho Mais objetivo, né? Nada Fora do que a gente sempre mostra Para vocês Para vocês Eu acho que vale mesmo assim Um super like Levamos um pequeno sustinho Na chegada ali Mas é normal A gente passa o dia Caminhando no meio do mato, hein? Ah, as ameixas O pessoal chama de Chamou de néspera também Eu acho que não está errado Até porque uma região Para a outra é diferente Mas eu sempre conheci Como ameixa Porque se tu vai comprar A ameixa preta, né? Que é para fazer calda Ou coisa assim A ameixa seca, desculpa Você vai comprar aquela ameixa seca Para fazer uma calda Num creme de leite Ou coisa assim É dessa ameixa aí Dessa amarelinha Então eu não sou Só eu que chamo de ameixa, né? Mas eu acho que eu já vi Falar em néspera também Mas eu não sei se ela não é diferente Que tem aquela ameixinha Grande e vermelha também A redonda Aquela parece uma maçãzinha, né? Essa aqui é a pequena amarela Essa aqui é muito boa Muito boa mesmo Agora aqui tem pouca coisa em cima Provavelmente quase que teve uma Período de seca Ali tem um bananal Olha a imagem, né? E aqui não era porta, tá? Foi só arrancado mesmo Vamos lá então, pessoal Super like aí para nós Compartilhe com os amigos Quem não for inscrito Está na hora de se inscrever aí Quem gostou Se inscreve que tem um monte desses vídeos aí E agora vamos tirar umas fotos E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma